Librianos, como é que vai ser a semana? Semana boa pra eles também, porque Vênus vai ingressar no signo amanhã e vai ficar até 21 de novembro. Nesse período, quem é de Libra vai conseguir melhorar o aspecto amoroso, tem favorecimento pra isso e também a vida material. Libriano gosta de conforto, né? Vênus deixa isso mais fortalecido, né? Então, descansar mais também é recomendado, né? Deixar o ambiente, a casa mais confortável. Então, vai ser uma semana boa pra quem é de Libra. E a carta? Pra Librianos, essa semana, sai o quê? A Justiça. A Justiça é um arcano bem ponderado, tá? Ela tá favorecendo aí as resoluções e o equilíbrio também na vida de quem é Libriano, né? Conseguir também resolver coisas, conseguir equilibrar, conseguir dar cabo também em coisas que estão aí pendentes. E é um arcano muito bom também pra parte diplomática. Libra é muito diplomático, né? Então, Vênus vai reforçar esse lado. E aí